Olá pessoal, eu sou Rodrigo Duvalli, médico do trabalho da Seneged. O tema de hoje é alcoolismo e drogas. Ambos são responsáveis pelo incremento de casos nos últimos 30 anos de pessoas com dependência, onde essa dependência leva a uma anulação da produtividade física e mental, agravando, contudo, todo o rendimento psicossocial desse indivíduo na sociedade e na família. Vamos começar pelo alcoolismo. O alcoolismo, portanto, tem bases comportamentais e socioeconômicas. A dependência do álcool e a tolerância fazem com que o indivíduo aumente cada vez mais a adesão e o número de doses de álcool para se satisfazer e, ao mesmo tempo, essa substância promove toxicidade, cerebral, cardíaca, renais e, claro, hepáticas. O agravamento dos casos de cirrose na sociedade muito se deve ao consumo abusivo do álcool. Os problemas associados ao alcoolismo, podemos citar a ansiedade, a angústia, a insegurança e todas essas situações canalizam o indivíduo à busca pelo álcool a fim de suprimi-las. Existem tratamentos contra o álcool, é claro. A maconha. A maconha é uma droga neuroléptica que causa efeitos respiratórios, uma droga que pode promover sedação, alucinações e um grande poder tóxico, comparado até mesmo com o cigarro, pelo elevado índice de alcatrão e outras substâncias. Pode também exacerbar quadros de asma, bronquite e também cânceres, doenças cardíacas e degeneração cerebral. O consumo excessivo e prolongado da maconha comprometerá, portanto, o rendimento intelectual, como perda da memória, a habilidade de resolver problemas e a abstinência da maconha é caracterizada por ansiedade, insônia, crises e acessos de nervosismo, perda de apetite, tremores, dentre outros. A cocaína. A cocaína é uma droga estimulante, euforizante, portanto, ela é de larga distribuição na sociedade em diversas apresentações. Pode ser consumida de forma inalada, injetada ou fumada através do crack. A cocaína, por ser estimulante, ela acelera o metabolismo orgânico e, progressivamente, ela vai consumir as partes mais vitais do corpo, deixando com que a dependência faça com que o indivíduo tenha extrema dificuldade em abandonar o vício. A cocaína, portanto, ela é uma droga quase que difícil de abandono. A pior versão da cocaína é o crack, mas o crack, ele não tem a pureza química que a cocaína traz. Ela deve ser misturada com bicarbonato, o amônia, água destilada e outros compostos químicos de baixa pureza. O crack, portanto, tem repercussão pulmonais, cerebrais e imediatos. O crack causa um vício quase que instantâneo e uma consupção, um alto consumo corporal levando à dependência e ao óbito em 3 anos, em média. As anfetaminas. As anfetaminas têm efeito também estimulante, são vendidas como comprimidos, servem como terapias em vários casos, o fenproporex é um exemplo claro de substâncias estimulantes. Podem ser utilizadas também no combate à obesidade. São utilizadas, nós sabemos pelas estatísticas, por motoristas profissionais para manterem-se acordadas por mais tempo e as anfetaminas não vendidas em farmácias são aquelas conhecidas como êxtase, onde há uma superdosagem dessa substância, dessa classe de substância, que é usada em festas, em reis, onde a pessoa obtém um prazer fugaz, fugaz, efêmero, e uma hiperincitação corporal, onde ao final leva a uma exaustão e uma busca por uma nova dose. Eis o grande perigo do uso prolongado de anfetaminas. Por outro lado, os calmantes e sedativos. Os hipnóticos, que são aqueles que causam sonolência nas pessoas, são utilizados para adormecer, os ansiolíticos, que são os aliviadores da ansiedade, aqueles remédios de receita azul, derivados mesmo de azepínicos, os sedativos, os que realmente causam sedação para procedimentos e outras atividades médicas intrahospitalares e, finalmente, os analgésicos de alta potência. Todas essas drogas estão sendo muito utilizadas de forma ambulatorial, principalmente com o incremento da pandemia. As pessoas tiveram maiores demandas psicológicas e essas medicações, muito estão empregadas em terapias de auxílio a essas pessoas. Muitas delas também causam dependência e tolerância. E o uso descontinuado abrupto e não seguido por um profissional médico pode levar a sintomas de abstinência. Por fim, pessoal, o tratamento é ofertado na rede pública e rede privada. Na rede pública, pelos CAPS e pelos CAPS-AD, Alquidroga, que são a rede descentralizada de nível primário para avaliação e tratamento e seguimento desses pacientes. Em todos os casos, a família é muito importante estar junto do seu ente querido e apoiá-lo a fim de afastá-lo do perigo das más companhias e do acesso fácil a todas essas drogas. Para o trabalho, a recomendação geral é que motoristas, operadores de máquina, trabalhadores em altura e em riscos reconhecidos não devam fazer uso desses remédios. Procurar o serviço de saúde da empresa para conversar é uma saída. É isso, pessoal. Agradeço a todos e até mais.